Você estuda, 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 mas não consegue melhorar o seu desempenho nas provas? Sabe por que isso está acontecendo? Vou te dar agora quatro motivos. Presta atenção. Primeiro motivo, falta de foco. Cada hora você está estudando para um concurso completamente diferente. Segundo motivo, falta de continuidade no estudo da matéria. Você estuda a matéria uma vez, depois deixa ela de lado e volta a estudar ela daqui dois, três meses. Terceiro motivo, estudar sempre por um material básico. À medida que você evolui, seu material também tem que evoluir. E o quarto motivo, talvez o principal, você estuda, mas não aprende a matéria. Assim, não consegue evoluir seu nível de conhecimento. Quer saber como ter um estudo de alto desempenho? Então se inscreva agora mesmo na Semana da Mente Aprovada. Um evento online gratuito que eu preparei para você. Vai lá!